É isso aí galera, olha o frio que tá fazendo aí Olha pra vocês verem como é que tá a represa aí Você tá doido, meu Olha aí galera Essa aqui é brincadeira Acordar de manhã cedo Às vezes a gente posta uma notinha Algumas notinhas de 200, umas notinhas de 100 É isso aí que a gente enfrenta aí Pra ganhar o pão de cada dia Vamos puxar o zoom aí de novo pra vocês O cara falou que aqui tava menos 5 graus Dentro da universidade Da escola foi de Minas Esse é o galpão que a gente tá construindo Puxando o zoom Dá pra vocês estarem vendo nitidamente Já Tá praticamente Uns 85, 90% Da obra concluída Essa parte de Banheiro Essa parte de estrutura aí É isso aí galera, bom dia Estamos aqui no trabalho São exatamente 6 horas e 36 da manhã Como vocês podem ver algumas partes aí Da grama está toda tomada De gelo E caiu Giada Eu olhei aqui no Medidor de temperatura do celular De manhã Era 5 e 15 da manhã É O marcador de temperatura Estava marcando 4 graus Certo Então aí é a obra que a gente tá trabalhando Dentro da Fade Minas Certo Essa visão bonita aí da região Cheia de pássaros Arborizada Arborizada Esse Praticamente é o Academia aqui dentro Não vai ter como puxar o zoom Pra vocês estarem vendo Essa parte aqui já tá quase pronta Praticamente Já cobriram Uma boa parte dela E Vamos descer aqui Mostrar pra vocês Como é que tá O O tempo aqui Certo Aqui vai ser um deck Né Então aí vocês podem estar vendo aí A dimensão do Frio que tá fazendo aí A represa tá saindo até Fumaça Certo Então é isso aí Fiquem todos com Deus E até uma próxima oportunidade de vídeo Valeu e foi É isso aí galera Tá tudo vapor e a construção No Fade Minas aí né Vocês podem estar vendo aí Que tem um A parte de asfaltamento A parte do jardim aí né Olha pra vocês estarem vendo aí É Aqui tem a A quadra Nessa quadra aí tem uma Piscina Tem uma Academia que tá Em construção também Tem uma área De Alimentação ali né Uma cozinha Parte administrativa Onde que os alunos ficam né Tem uma igreja aí também Certo Aqui é a avenida principal Onde se entra pra Pra universidade aí Aliás Escola né Mais conhecido como Internato Onde que as pessoas Moram aqui Estudam aí Estudam Tem pessoas de todo o Brasil E de fora do Brasil Também É Então Aqui vocês podem estar vendo Também Que Já foi Todas faltado ali Essa é A parte principal Que liga Que liga a outra parte Principal ali também E ali tem uma Quadra A quadra onde que É Tem a quadra E também tem O Campo Certo Então vamos encerrar por aqui Fique doce com Deus E Fui Fique doce com Deus